Eita, 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 eita Nossa, velho, tá rolando muita treta aqui Meu Deus Meu Deus Cuidado pro creeper Se o creeper explodir, mano Eu me explodho Ah é, tá sem o Malve Griffin Tá de boa Sai aranha, sai aranha Nossa treta louca aqui, hein Caraca, velho Oh, seu lixo Oh seu lixo Ah Uma coisa que eu sei bem no PVP é dar sprint Hoje aqui é o Bicero Muito antes de mais um vídeo, galera Tô aqui no World in the Jar Junto com o Gabriel E aí galera, beleza? E aí galera, só assim Só falando, tipo, se acabar a bateria da câmera no meio da gravação É uma pena O que eu posso fazer? Aqui é a ralação, ó Faz três dias que eu tô gravando direto Então o Gabriel tá de prova tanto que eu não falo com ele Mentira, é estrelinha mesmo Ah Oh, você vai matar mesmo, animal? Sabe na... Ai, que safado Nossa, chamou pra treta Chamou pra treta Chamou pra treta Ó, calma Chamou, chamou Chamou, chamou Pera, pera Então calma, então calma Não, vou botar Fuero Vamos tirar o X1 então? Espada de Dima Espada de Dima Espada de Dima Beleza, e Fuero Ok Ele chamou pra treta, galera Chamou pra treta Agora quero ver quem vai me segurar Vamos ver agora aqui, ó Fazer um capaceta Beleza, e... Beleza, Tofuiron Agora é só fazer Que a espadinha de Dima Dima-mante Mano, imagina Eu tenho um professor meu que chama Dimas Aí imagina a zoeira, né, velho? Não tem zoeira Porque a minha jogada é Se chama Rosinilda Ah, eu esqueci de tirar a minha texture pack Tá bom, galera? Ó, o G4 pack que eu tenho aqui Nossa, que lixo de textura, né, velho? Muito lixo, mano Muito lixo G4 pack é o canal do Gab... É o treco do Gabriel, galera Treco do Gabriel, né, velho? Tá bom, então eu tô subindo Vocês vão tirar o X1 então? Vão tirar o X1? Vão tirar o X1? Ah... Duvido Duvido Quer ver eu te achar? Achei Seu trouxa Ah, é, é, é Ô, ô, calma, mano Calma, senão eu vou perder muita life Não, buguei Buguei, tá? Buguei Tomou uma bugada Tá, então vamos Vamos começar a jogar logo Vai Então vamos Vai Não, 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 PVP Não, não, quero tirar o X1 contigo Eu botei mais Ó, olha pra trás Olha pra trás Tô aqui, ó Tô aqui Você tá me vendo? Tô te vendo Então vai Vendo a X3? Ó, vai 3, 2, 1 e... Vai perder seu lixo Ah, tá Ó, seu lixão Opa, opa Vou morrer Ah, travou tudo Fiquei com o meio do coração Ah, vai Eu sou muito boa Tá bom, tá bom Então, galera Nesse episódio A gente vai construir a casa do Gabriel E nós Ó, você para Você para, viu A gente vai construir a casa do Gabriel E eu tenho que mostrar pra vocês Aqui, ó A plantação que a gente deu Uma arrumadinha na plantação Tá Eu, ela não fez nada Ah, claro Beleza Olha, gente O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer no episódio A gente vai fazer a casa do Gabriel E nós iremos fazer O que nós iremos fazer? Eu esqueci Sei Eu esqueci totalmente Pera Deixa eu lembrar O que a gente ia fazer Pera Ah, galera Olha que lindo Olha que lindo O que eu fiz Ó, a minha pá Não, a gente não ia explorar nada A gente ia fazer alguma coisa aqui Que eu esqueci Pera Acabou de acabar a bateria da câmera Pera O que a gente ia fazer, mano? A gente ia fazer um Um restaurante É isso, mano Restaurante? Aham Alguém falou comida? Tá usando Você falou comida? Foi isso que eu entendi Tá Então, galera É o seguinte Pra gente fazer o restaurante Nós vamos precisar de Muita cadeira Muita cadeira Mesa Mesa E Que mais? Comida Comida, né? Pode colocar Vamos precisar de bolo Vamos precisar de várias coisas Assim, tá ligado? Não, restaurante Que não tem comida Não é restaurante Não é restaurante Então, beleza Vamos fazer o seguinte A gente precisa fazer uns slabs aqui, ó Que eles vão ser as mesas Pronto Já fiz alguns slabs aqui Fiz 18 Só pra gente representar o bagulho Eu vou precisar também fazer cerca Que eu não lembro como faz Eu acho que é assim É assim, beleza Caraca, eu tô boa nesse treco Fiz cerca Nossa, eu não fiz nada de cerca Eu vou precisar de muita madeira Pera Vamos fazer aqui 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Aê, beleza E fazer muita cerca agora, ó Ó, que boniteza Ó, que boniteza Ó, que boniteza Beleza Caraca, faz pouca cerca Pra muito item, véi Não gostei disso, não Mas beleza Fiz aqui 14 cercas E algumas slabs Galera A gente não vai conseguir terminar o restaurante hoje, beleza A gente vai ter que construir muita coisa Então, eu acho melhor assim Eu acho melhor, gente Fazer a casa do Gabriel primeiro, né Fazer a casa do Gabriel E aí, a gente começa o restaurante E em um outro episódio o Gabriel vem aqui E a gente termina o restaurante Beleza? Ótimo Então, otimamente bem Otimamente bom Deixa eu fazer a minha casa Ai, que filho da mãe Ele tá com o meu dia, mano Tá bom, então Sinta-se à vontade Para fazer a sua casa Sua casa lixa Toma, eu vou precisar de uma crafting table Peraí, deixa aqui A casa do Bernardo Pera Tem comida aqui? Quero roubar Não Caraca, velho Não tem Você vai ver Uma casa revolucionária Revolucionária Por isso você tem a área É, isso mesmo Tá bom Então primeiro eu tenho que pegar comida Porque eu tô morrendo de fome aqui E... E você vai fazer com o que a sua casa? Só madeira? Madeira e um ingrediente a mais Ah, um ingrediente Um ingrediente a mais Vem ver, terminei Tá bom, tô indo Calma, meu Deus Você não consegue ficar sem mim não Calma aí Calma aí Deixa eu comer cookie, né Porque cookie assim faz bem, né Pra pele É saudável É fit, né Aham Não engorda Muito bom É... É diet isso aqui, tá Diet, diet Da Nestlé Isso aqui é diet Da Nestlé Diet, da Nestlé Boa Não, mas pior que tem É o Nestlé Meu Deus Meu Deus A sua casa é incrível, velho É melhor Olha aqui, ó Vou até arrumar aqui Compara, compara, compara Vamos comparar De todas A minha é a que tá destacada Nossa, sua... Caraca, velho Eu sou muito zica Como você fez isso, velho Eu não consigo Anos de construção Anos, tá Então tá... Você tá destruindo sua casa Tá bom, então Tá bom, então, né Eu devolvo minhas terras Devolvo minhas terras Calma, calma Calma aí, cara Calma aí, velho Meu Deus Calma aí, calma Calma aí, calma Tá, então vamos Eu não sei como é que eu vou construir Olha, tem alguns bloquinhos aqui Pra você usar Tá bom Use com sabedoria Tá bom Vai com Deus Pronto Então eu vou dar um corte Quando ele terminar A gente volta Beleza, galera Já terminamos aqui A casa do Gabriel Do gay Entendeu? Do gay, do Biel Ah, já toma Seu trachão Já toma, trachão Vai Então vem, então vem Então vem Pode vir Gabriel, Gabriel Vem pra cá Vai, me bate com tudo Bate com tudo Bate com tudo Vai, Gabriel Bate com tudo Erro Então já vai, né, Gabriel Já vai, né, Gabriel Olha, Gabriel Hit ninja agora? Hã? Hit ninja? Já toma, né Ó, nasceu da cama Bernadão não deixava Tá, agora é a parte de me bater Então vamos ver como eu coloquei lá das outras Deixa eu ver Número 3 Residência do senhor Beleza Número 3 O do Bernardo Tá bugado pra mim Eu não consigo ver 3 Só o do boy Não, é aqui Residência do senhor Gabriel Gay Gabriel Pronto Gabriel Gabriel Zoeira Não vou fazer isso Gabriel Pronto Ai, que bonitinho Pronto Agora Calma aí, calma aí Tá errado meu nome Não é Gabriel Gabriel com 4 Ah, meu Deus Que viagem Ah, meu Deus Tá bom, tá bom Vamos satisfazer os caras Né, velho Eu coloquei só o número ali Número 3 Número 3 Resi Residência Do senhor Gabriel Com Pronto Sou trouxa Pronto Agora Beleza Faltou o play Tô brincando Nossa Não, tô brincando Você já vai tomar essa Já vai Você tem outra placa? Por quê? Porque sim Quero placa Você tem placa? Eu faço, peraí Nossa, o cara é mendigo mesmo Né, velho Metade desse cara Ele faz de pedra Metade de madeira Ah, eu não gosto De gente mendiga Eu não gosto De gente mendiga É pra Meu Deus do céu Aí, ó Já pegou as placa Pronto Sai Já fechou a porta Na cara Já fica aí Deixa eu ver Uma coisa aqui Fica aí, Gabriel Fica aí, Gabriel Fica aí, Gabriel Fica aí Fica aí, Gabriel Pronto Pronto Só pra você Só pra você ficar feliz Gabriel Aí sim Aí sim Não, não é assim Não É assim Nossa, eu vou te espancar Vai na porrada Vai na porrada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Estadio Eu vou fazer isso Vou correr fazendo isso Pronto Então, beleza Ele fez até um correio Aqui, ó Gabriel Eu vou fazer um correio Pra todo mundo Gostei dessa ideia Fazer pra todo mundo Vamos fazer um correio Pra todo mundo Vamos fazer baú Cadê os baú? Precisamos de baú, Gabriel Eu tenho seis baú aqui Então vai Dá aí os baú Aqui, ó Calma aí Ah, esse Muito bem, Gabriel Muito bem Agora as placas Deixa que eu boto Deixa eu colocar aqui Gabriel Place Beleza, então Agora esses baú aqui Aqui, ó Aqui Bernardo Não é aqui Que burra, mano Não é aqui Beleza, cara Olha que lindo Que tá isso daqui Gabriel Beleza Boy Boy Mania Tudo junto, né Boy, mania Pronto Olha que lindo, Gabriel Gente Olha que coisa bonita Tá bom Galera, então é o seguinte A gente não tem muito o que fazer Nesse episódio, cara Não tem muito o que fazer Gabriel Gabriel Eu quero que você manja Quero que você manje Ah Tem uma coisa pra gente fazer sim Tem uma coisa pra gente fazer sim Ali, ó Vocês viram ali Que a gente teve que destruir O nosso pocinho Pra poder fazer a plantação, né Então a gente vai fazer uma fonte Uma fonte dos desejos Lindos, maravilhosos Entendeu Fazer uma fonte Muito massa Tá ligado Uma fonte bem bonita Assim Vamos fazer uma fonte Vamos Então, beleza Pegar água aqui Nossa, tava até esquecendo O que que significa Eu sei fazer Calma aí, calma aí O que que significa Água azul Tá ligado Água azul não é nada Pronto Pegar aqui Pode ser uma fonte Aqui Vai ser um É, vai ser uma fonte Não vai ser aquela fonte Não, não é aí, Gabriel Meu Deus, mano Tá fazendo bagulho no meio da plantação de árvore, mano Esse cara é muito burro, velho Tô vendo nenhuma árvore aqui Porque não tem bagulho suficiente pra gente plantar tudo ainda Mas esse lugar que tá da terra é porque a gente vai plantar depois Aonde que vai ser? Ali, ó Vai ser ali Na nossa vila Que vocês tem que dar o nome da vila Teve uma galera que falou Vila dos Dos Viladores Um bagulho assim, mano Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui rapidinho Vem aqui do meu lado É que você não tava com a textura que eu tô Mas, tipo, olhando desse jeito aqui A casa do boy parece o rosto do Herobrine A casa das plaquinhas, assim É que a minha textura que eu tô Tá diferente Qual é a sua textura? É, ó, deixa eu ver Peraí G4 pack? Não É uma que eu baixei É Visibility Ah, tá, então deixa, vai Vamos Vamos ver Vamos fazer uma A torre aqui Bem no meio, assim Bem na frente da sua casa Pra ficar bonito, tá bom? Fazer coisa aqui, ó Calma aí Não, não é assim, não Tem que ser assim, cara Calma aí, calma aí Deixa eu fazer Tá bom, tá bom Faz aí Faz aí, então Desculpa, desculpa, desculpa Calma aí, Gabriel Aqui, ó Tchuuu Agora sim é uma fonte, Gabriel Agora sim, mano Agora sim Só pra ter aquele toque, assim, ó Mas, mas eu acho que tá Eu acho que essa fonte tá muito Não Não Agora eu tô sem tentação Mas a gente tem que colocar com slab Como eu disse desde o começo Porque com slab fica muito mais ostentação Não, não Não, não Tadde com slab Não, vai zoar toda fonte Não, mano Tem que ser do meu jeito Que as coisas, entendeu? Tem que ser do meu jeito Porque do meu jeito é o melhor jeito Seu jeito, o BB? É, o jeito o BB O jeito o BB? Aham Vamos arrumar aqui, ó Aqui Minha cara tá iluminada já A sua casa tem glowstone? Nossa, esse Gabriel tá Ele ostenta demais, né, velho? Esse cara Tem que eu sentar, né? Tem que eu sentar Tem que mostrar Que tem, entendeu? Tem que mostrar que tem Pronto Agora tá bonito, Gabriel Do jeito que tava Tava feio demais Agora tá bonito Agora tá bonito Agora tá bonito Vai, vamos tomar banho, né? Faz um dia que a gente Tomei tomar banho aqui, né? Tá bom Tá bom então, Gabriel Deixa eu só colocar mais água aqui, ó Não Ou não Não Aí eu desenho Pronto Parte de diversão Nossa, a gente tem que fazer Um parte de diversão Nossa, é mesmo, hein? Então, beleza Gabriel, o que falta a gente fazer, Gabriel? Restaurante Então, mas o restaurante vai pro próximo episódio Porque nesse daqui não deu tempo Mas beleza Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito Se inscreva no canal Que é muito importante Se inscreve no meu canal Ah, é verdade, galera O canal do Gabriel é muito zika Eu, particularmente, eu gosto pra caramba Tá bom? Eu gosto pra caramba Então, se inscreva lá no canal dele Que é muito zika É zika mesmo, velho É zika mesmo É assim, ó É assim, ó A cada um inscrito que eu ganhar Eu sorteio 15 paçocas Tô brincando Tá bom Tá bom, tá bom Não, já sei Eu vou sortear Kinder Ovo Já é Nossa, aí eu Até eu vou concorrer Isso daí Aí, até eu Não, mas galera É o seguinte Eu vou falar pra agora Eu vou falar pelo Gabriel, tá bom? Eu vou falar pelo Gabriel Que quando Você tem quantos mil inscritos mesmo? Mil e Mil e Sessenta Tá, mil e Sessenta Se o Gabriel chegar a dois mil inscritos Que vai ser um traco muito difícil Mas tem que chegar O Gabriel vai fazer um sorteio Eu tô mandando um bagulho, tá ligado? Eu tô mandando um bagulho Sorteio de banner Mas isso não vai ligar Ah, eu falei isso no meu vídeo Só que eu não postei ainda Na moral Eu falei que eu ia fazer um sorteio de dois banners desenhados Dois banners desenhados? Quando chegasse a dois mil? Não, não falei quando chegasse a dois mil Eu falei que ia fazer ir lá pra abril Então, ó É o seguinte, galera Se chegar a dois mil O Gabriel vai fazer o banner desenhado Só que vocês não estão ligados Eu sorteio dois banners desenhados Deixa eu ver E três avatars desenhados Galera, vocês não tem noção Ele é muito bom Ele é o designer É o designer do canal Ele e o Vitor E ele Ele é o designer do Wolf Ele faz as thumbs do Wolf E, mano, ele é muito bom, galera Muito bom Então, é um traco profissional, assim Tá ligado? Profissa Profissa no bagulho Eu já pedi um banner pra ele Só que ele não faz, né? Porque o Gabriel é só do Wolf, né? É mal de Gabriel, né? Fica o Gabriel e o Wolf Ah! Não, não Corre, corre, corre Tchau Você fez isso mesmo, mano? Que bicho malandro Mas de boa Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Seu favorito Se inscreva no canal Que é muito importante Se inscreva no canal do Gabriel Posso chegar a 200 likes Eu faço um banner Bem da hora pra vivir Bem da hora Nesse daqui? Hã? Nesse daqui, 200 likes? É E olha Se chegar a 200 likes Ou 250 Eu peço pra ela Sortear um inscrito Pra aparecer no banner Ai, complica, véi Como que vai ter um inscrito Tipo, WTF No banner, assim? Ah, vai saber Tudo bem Ó, então se o vídeo Chegar a 300 Porque 200 sempre chega Tipo, 250 A média Só que se chegar a 300 likes Ele vai fazer um banner pra mim Então me ajuda Galera, me ajuda Tá bom? Me ajuda E se chegar a 2 mil Ele vai fazer sorteio de dois banners E quantos avatares? Três, quer dizer Três Três, então Então é isso Espero que vocês tenham gostado Só que calma aí Os sorteios dos banners Não vai ser tudo no mesmo dia Vai ser tipo Eu vou sortear um e fazer Vai ser tipo assim Porque senão fica Muita coisa pra ele fazer E complica Tá bom Então, beleza É isso Um beijão pra vocês e E o que, Gabriel? Tchau Tchau Tchau, gente Falou Falou Tchau 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 Tchau